Fala gente do Youtube, mais um vídeo que é um canal de reagindo vídeos Isso mesmo gente, eu vou continuar aquele vídeo que eu falei que ia continuar Eu tinha esquecido, meu Deus, a sorte que ela, a sorte que minha amiga me lembrou, mano Nossa, que cagada Mano, eu tinha esquecido Então gente, eu vou continuar aqui, a promessa Aqui eu já parei 10 minutos, agora eu vou parar nos 20 minutos Então vamos parar de oração, deixa muito like no canal E bora pro vídeo, fui! Eita, essa cena eu não me lembro não Deixa eu baixar um pouco o volume Eita A raposinha derrotou o Eggman, mano O Tails e o Sonic é foda Mano, gente Gente, quem vai assistir a série do Knuckles que vai lançar nesse ano? Comente aqui embaixo em quem vai assistir quando lançar Nossa O Sonic é forte pra desgama Quase Toma Meu Deus, Tails tá muito tonto O Sonic corre na lava Nossa Valeu Tails Valeu Tails Nossa E é brincadeira Mentira Eles conseguem destruir pulando em cima Dois eu acho Não me lembro muito bem Mas eu me lembro Quando eu jogava no Nintendo Nossa, você marcou muito a minha infância Morte na certa Mano, Eggman Desiste Você não vai conseguir Que silêncio Nossa Tá todo mundo cansado Eita Esmeralda Mestre Eita Eles tão tudo é cansado Já, mano Vou É, eu tenho os voos Sonic Não precisa se preocupar com a raposinha inteligente Nossa Já faz Ele já vai dar três minutos de vídeo Não Três minutos Ixi, caiu Olha a vozinha dele, mano Eita Achou seis Falta mais uma Eu acho que eu já sei o que vai acontecer, hein Quando reúne as setes Esmeraldas O Sonic vira Vou nem dar spoiler Do vídeo Assiste aí Eita Derrotado de novo Toma, Eggman Eita Isso aí eu não me lembro, não Fui atingindo Nossa, que fofo Toma Caiaca Que vídeo bom Ah Essa doeu até em mim É só ficar ligado Que dá pra passar Só que não Louva a Deus Maldito Louva a Deus Meu Deus Louva a Deus Deu Kong Fu Desvia Vai Sonic A última esmeralda do caos A cinza Eita Tu viu O Sonic ficou meio amarelo O Sonic Tá sentindo mais forte Eu acho, hein Tá sentindo Nossa O Sonic tá mais rápido E mais leve E mais forte O Ovo da Morte Tô louco pra ver mais vídeo disso Toma, Eggman Eggman Acho que ganhou da turma Essa cena Essa cena aí É familiar, hein É muito familiar Essa cena Do Sonic 2 Hum Nossa Bombadeio Tartaruga Ninja Eita Toma Mano, pra mim O personagem aqui É mais inteligente Óbvio que é o Tails Né, galera Óbvio que é ele Mentira O Tails caiu Ah, não Mentira Que o Tails caiu Eita O Sonic vai ver É o Dark Sonic Quer ver? Eu aposto isso Porque toda animação Ele fica irritado Ah Meu Deus Nossa 17 minutos Meu Deus E acho que o Tails morreu Que o Tails morreu Isso nem dói O Sonic tá muito mais rápido O Super Sonic, né Nossa O Sonic faz tudo de boa Meu Deus A minha raiva só vai acabar Quando você estiver derrotado O Sonic tá muito irritado Nossa Eita É agora O Robotnik vai apanhar Quer ver? Eita O Sonic Não tem escapatória Quer ver Derrotar o Super Sonic Eita Voltou na mal Acabou a raiva Eita O Tails tá vivo Fofinho, mano Mais perto Peguei Valeu Tails Acabe com essa Cabeça de ovo Pode deixar Eita Agora é no espaço Luta intensa Meu Deus Nossa Sonic Prateado Nunca vi Esse personagem Se ele te acertar Uma vez Você estará morto Mas parece que o visor Não é tão resistente Assim Sabe brincadeira Lançar espinhos Todos os sistemas O Eggman não entende O Eggman não entende Que o Sonic Enxerga Quando ele corre Em câmera lenta Aí derrotou Opa, gente 20 minutos de vídeo Até o Mano Até a continuação Do próximo vídeo Então, gente Falou Deixa muito like O canal dela No Super Tails Game Vamos bater A meta de mil inscritos Rapidinho Então, falou, gente